promessas e de resistir as maiores provações que possam ver. Quero resolutamente prosseguir firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus ou Cristo. Firme nas promessas de Jesus ou Cristo. Sim, firme nas promessas do Senhor. E aí, curiosamente, nós vamos estudar um tema hoje que está diretamente ligado às provações que podem acontecer. Mas aí, se eu estiver firme nas promessas de Jesus ou Cristo, por mais que seja difícil, vai dar certo lá na frente. Firme nas promessas de Jesus ou Cristo. Inclusive, quando nós cantamos, nós cantamos de Jesus ou Cristo. Está errado. É Jesus ou Cristo. Firme nas promessas de Jesus ou Cristo. Coloca a primeira tela para nós aí. Abra suas bíblias em Filipenses, o capítulo 4. Filipenses, o capítulo 4. Quando vocês olham essa imagem aí que eu coloquei no slide, de acordo com o que é o tema. Nós estamos falando, nós estamos no meio da família. E aí, o tema de hoje que foi me designado é a ansiedade na família. E tem essa carinha aí. O que vocês concluem do tema com a figura? Vocês concordam que ela está diretamente relacionada uma coisa com a outra? Porque a ansiedade da família, o problema está onde? Na nossa cabeça. E aí, nós vamos precisar tratar sobre isso. Porque é um tema que muito, está muito na moda no dia de hoje. Mas daqui a pouco, a gente vai falar de mais alguns detalhes. É Filipenses, capítulo 4. Foi designado todo o capítulo. Então, eu vou ler o primeiro versículo e cada um dos irmãos leia o versículo. Está bom? Combinado? Todo mundo achou? Filipenses 4. Achou? Então, diz assim o primeiro versículo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem eu tenho saudades, minha alegria e coroa permanecerão assim firmes no Senhor, amados. Dois. Roba, roja, roba, sítica. Pense com, pense, coordenante, coordenante no Senhor. A ti, fiel, companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntos se esforçam comigo no Evangelho. Também com, realmente, com demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrado, sítico do Senhor, e dito o bom dia do Deus. Alegrado. Todos vejam que vocês são amados e sustentados. Lembre-se do que o Senhor vem na igreja. Não andam ansiosos por pães algumas, mas nem tudo por orações públicas. E com ação de graças, apresentem-se os entendidos a Deus. O que também aprendeste e recebeste e ouviste os inícios em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegreia, Sônia Fernandela, e o Senhor, que agora, uma vez mais, renovaste, a meu favor, os nossos cuidados, o qual também já tínhamos antes, mas nos faltava a oportunidade. Salmo. Eu sou convocionista. Ainda. Sônia Fernandela, e agora, uma vez mais, o que a gente encontra. Sônia Fernandela, e o Senhor, que eu sou convocionista. O Senhor, ele está me viado, como também, ser amado. E tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de barrigas como de flores, assim a violência como de escassez. Mesmo assim, vocês se deram bem e ameitaram a dificuldade do seu posto com o Flamengo. Está bem também, vós, o Flamengo, que o ministro Flamengo, que pode participar do Flamengo, e nunca se associou com o tipo de procurador e necessidade, não é muito importante o outro. Pois, enquanto eu aí estava nessa onda, generosamente me enviaço de ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas aqui, pode sempre ficar em casa com vocês. Eu recebi tudo, e o que tem é mais que o suficiente. Estou realmente com isso. Agora eu recebi ticos para os produtos, ou para os produtos, ou para os produtos, ou para os produtos que vocês enviaram. Salve uma oferta de anão na sua alma. Seja um sacrifício para aceitá-la e agradável pela sua vida. O meu Deus superará todas as necessidades de vocês, de acordo com as possibilidades que existem de Jesus. regressivas. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no Palácio de César. Amém? Eu posso abençoar a tua palavra em nossos corações Certamente o versículo que nós vamos dar ênfase O que foi colocado para esse tema É o versículo 6 que diz Não andeis ansiosos por motivo algum Pelo contrário, sejam todas as vossas aflições declaradas na presença de Deus Por meio de oração e súplica com ações de graça Esse é o versículo, o tema que foi designado para o dia de hoje Mas, nós lemos todo o capítulo que foi designado para o tema de hoje Bom, ansiedade Quem tem problema com ansiedade aqui? Hã? Eu estava ansioso para chegar aqui hoje Essa noite foi uma noite mais ou menos dormida E eu fiquei esperando, por que esse relógio não desperta logo? Sendo que eu vou trabalhar amanhã, eu queria que ele ficasse despertando Mas, já despertou? Não estou acreditando se já despertou A ansiedade é a doença daquilo que não existe Você fica ansioso por uma coisa que vai acontecer E pode ser que não aconteça Mas vamos lá, segue o primeiro quadro O primeiro quadro diz que Passa lá Filipenses Essa carta foi escrita por Paulo, a autoria desse livro é Paulo Provavelmente com a ajuda de Timóteo Por volta do ano Seiscentos e sessenta e seiscentos E sessenta e três Depois de Cristo Então, fiquem tranquilos Que a questão da ansiedade Não é de dois mil e vinte e quatro Hã? Ano de sessenta Sessenta e sessenta e três Falar sessenta Duas vezes já é É complicado com a série das pessoas, né? Tá? Então, ano sessenta e sessenta e três Depois de Cristo Então, a questão da ansiedade não é de dois mil e vinte e quatro Eu acho que ninguém colocaria na Bíblia Não andeis ansiosos por coisa alguma Se ninguém tivesse Ansioso Tá certo? Tudo claro até aqui? Então, tinha o pessoal meio perturbado Lá já naquela época Pessoal mal da cabeça É fato Tá? Então, essa hipótese foi escrita aos filipenses Enquanto o Paulo ainda estava prisioneiro em Dinero E estava na prisão em Roma Né? Suplico a evódia e a síntese que estabeleçam a convivência Então, eles falam Olha, eu quero que vocês permaneçam firmes aí Se tem algum problema para resolver Que vocês resolvam e permaneçam firmes Então, é como se alguém enviasse Se nós tivéssemos enviado uma oferta por alguém E aí, esse irmão Olha, a igreja da Jardimira Obrigado pela oferta que vocês mandaram para mim Foi de bom tamanho Atendeu naquilo que eu precisava E peço que Cada um dos nomes aqui Permaneçam firmes Nas suas atividades aí E não fiquem ansiosos Esse é o conteúdo Da carta Paulo está escrevendo isso Dessa forma No contexto de prisão Após diversos testemunhos do autor Com relação a enfrentar obstáculos Para anunciar o amor E a ressurreição de Jesus Era natural que este livro falasse Sobre o viver em Cristo Superando os sofrimentos com força E alegria que vem no Senhor No versículo 12 Ele fala bem, né? Sei bem o que é passar na necessidade E sei o que é andar com fartura Aprendi o ministério de viver feliz em todo o tempo E em qualquer situação Estejam bem alimentados Ou mesmo com fome Possuindo fartura Ou passando provações Ele discorreu de como que as coisas aconteceram E aí enviou essa carta para os irmãos filipenses Dá mais um toque Inclusive a carta é destinada a um grupo de cristãos mais próximos Efetuosos a Paulo E muito pouco falado sobre o erro de doutrina ou conduta Sobretudo o intuito dessa epístola É agradecer a oferta Monetária da igreja para o apóstolo Que foi enviada Então a oferta que foi enviada aqui é money Foi enviado dinheiro para ele mesmo Estava com problema e foi suprida a sua necessidade Então filipenses 4 é isso aqui Uma carta de agradecimento Ok? Mas aí ele fala no versículo 6 Como eu falei para vocês Que é o versículo chave do nosso estudo Que Não andeis ansiosos por coisa alguma E aí quando nós falamos de ansiedade Não play aí Vamos lá Ansiedade na família Ansiedade é um estado psico De apreensão ou medo Provocado pela antecipação De uma situação desagradável Ou perigosa Um termo geral Usado para caracterizar distúrbios Que causam angústia Medo Apreensão Nervosismo E preocupação Essa é a definição de Ansiedade Eu deitei ontem à noite Como é que vai ser isso tudo Meu Deus do céu Será que vai dar certo Será que o PowerPoint vai funcionar Levantei de noite Liguei a máquina Passei o PowerPoint Tudo de novo Salvei em dois, três lugares Está salvo na nuvem Se caso precisar E com o resultado de tudo Está tudo funcionando Mas me tirou Um pouquinho de sono Coisa de maluco Essa é a verdade Essa é a definição De ansiedade Então a pessoa Que é ansiosa Ela tem O medo Daquilo que vai acontecer Do que ainda Vai acontecer Só que Para algumas pessoas Esse negócio é Tão grave Tão grave Que ela se intensifica E vai para onde? Para depressão E aí Ela fica girando Em torno da situação Aqui E ele fala Meu Deus O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer E aí ele acha Que ele Não tem problema Todo ansioso Você perguntar para ele Se é ansioso Não, não sou não Pode ter certeza Todo mundo Até achar Até eu levantar Minha mão aqui E falar Eu não Eu não Esse negócio é coisa De maluco Depressivo Você é depressivo? Não Não é isso O que eu preciso É procurar um psicólogo Você não está maluco? Receita um psicólogo Ou um psicólogo Para alguém Você não está doido? E quem disse Que esse povo Carta de doido? Ele carta de você Antes de você ficar doido É um passo atrás Entendeu? Ansiedade Família Conjunto de pessoas Em geral Ligado por laços De parentesco Que vivem Sobre o mesmo teto Conjunto de ascendentes Descendentes Colaterais E afins de uma linhagem Ou proveniente De um mesmo tronco Estipe Falamos há algum tempo atrás Sobre Enxertos Troncos E árvores Vamos no enxerto Ali A família É isso aí Nasce lá Os dois primeiros Depois nossos filhos Nasce os grandes E aí Quando nós juntamos A palavra Ansiedade Família O que acontece É guerra É guerra gente Guerra Vai dar confusão Sim Vai dar É por isso que ele fala No versículo 6 Não andeis Ansiosos Por coisa alguma Ele está dizendo Para vocês Que nós vamos ter Ansiedade Sim Atuar Ou trabalhar Em família Ou estar Em família É um problema Mas eu estou falando Para vocês Não andem ansiosos Por coisa alguma Eu não quero que vocês Andem nesse ponto Ou chegue a esse ponto Qual é a família Que você fala assim Nossa Essa família É uma família perfeita Quem tem problemas Em família Aqui Pode levantar Bom Ah ninguém Ó Ô João A sua família Não tem problemas Vou para lá Para balancear Aquele negócio lá Nossa mãe Isso é um paraíso Quantos estão vivos hoje? Família é assim Não pode ser tão perto Que vá de Havaiana E não tão longe Que vá de Mala Família é muito bom 80 quilômetros 90 Você visita uma vez No ano Que delícia que é Aí é Muito bom Família é assim Isso é família E está tudo certo Como é que pode Você Nós lemos lá O pastor Claudio Duarte Fala isso A ideia de Deus De colocar duas pessoas Diferentes Para viver Debaixo do mesmo teto Só pode ser Um pensamento de Deus Pessoas diferentes Já disse que Dois polos Como é que é Evander? Dois polos opostos Dois polos opostos O que que se repele mesmo? É os dois polos Dois polos opostos É faísca É fogo Tem jeito não O grande X De tudo isso É como Nós vamos passar Por toda Dessas aflições De provações Isso Positivo com positivo Vai Dar fogo Exatamente O grande X Que ele está falando Nessa passagem É Como nós vamos passar Por isso Mas Seguindo aí Léo Vamos lá Hã? Isso O que que diz OMS Organização Mundial da Saúde Veja bem Fique tranquilo Dados da Organização Mundial da Saúde Apontam que o Brasil É o país Com o maior número De pessoas Ansiosas no mundo Então Se você está Nessa turma aí Bem-vindo ao Brasil Você está dentro Da estatística 9.3 Da população Há também Um enorme alerta Sobre a saúde mental Dos brasileiros Já que Um em cada Quatro pessoas Do país Sofrerá Algum transtorno Mental Ao longo da vida Eu fiquei impressionado Com esse dado Porque o cara Nem ficou doente Ele falou Que já vai ficar Então se você Ainda não é Ansioso Não é mesmo maluco Você vai ficar assim De acordo com a Organização Mundial Da Saúde Então o remédio É tratar antes Se você Não tem esse problema Cuide Para não chegar Nesse ponto Outro levantamento Feito pela Virtude Plataforma online Voltada para Saúde mental E trabalho Aponto que 37% Das pessoas Estão Com estresse Extremamente severo Enquanto 59% Se encontram Em estado Máximo De depressão E ansiedade Atinge níveis Mais altos Chegando a 63% É doido Para mais De menos Dados Desse ano Que passou 23 Não é 24 ainda 63% Chega A ser Esse nível De ansiedade Barra depressão Severo É a doença Do século Como diz aí A mídia Aí fora É um problema Muito grave E nós Dentro da igreja Nós não podemos Fingir que isso Não acontece Ou que não Desiste o problema E sim Tratá-lo E aí é o seguinte Se é o seu caso Procure Um profissional Para cuidar Para cuidar De você Vamos tirar Esse preconceito De que Ah Psicólogo Não é para isso O rapaz Estudou Boa parte Da vida Para entender A cabeça De uma outra Pessoa Se for O seu caso Vai lá Converse Bate um papo Com ele Ele é pago Para ouvir Grate Não tem problema Não precisa Ter vergonha E aí nós vamos Seguir aqui Para frente Vamos lá O que que ela Causa Qual que é a Causa Da depressão Em nós Como Cristão Vamos lá Primeiro Causam Um sofrimento Desnecessário Você concorda Comigo que Diante Daquilo Que Daquele Possível Problema Que vai acontecer Ou que já Aconteceu Quando geralmente Passa Você fala assim Não precisava De tudo isso Eu poderia Ter resolvido Isso De uma outra Forma Se eu Tivesse Mas aí Já passou Se eu Tivesse Já passou Se eu Tivesse Passado Naquele Radar Lá A menos 120 Por hora Eu não Teria sido Multado Mas já Passei Logo Vai vir A conta Com a foto Para você Pagar E mais Alguns Pontos Então Ela Causa Sofrimento Desnecessário E o Sofrimento Começa Onde? Dentro De casa E em Serraízes Para onde? Porque a Igreja É onde? Onde ela Começa A Igreja? Dentro de casa Lá em casa Começa Lá eu tenho Uma esposa Mas tem Uma irmã Em Cristo Também Lá eu oro Lá eu leio A Bíblia Lá eu canto Também A gente canta Lembra A gente canta É quase Uma reunião Então Lá em casa Se tudo Está ruim Lá em casa É inevitável Vai se refletir Aqui E muitas Vezes Nós perguntamos Mas por que As nossas Igrejas Estão assim Hoje? É por causa De Só que você Esquece Que lá em casa Está tudo Uma zona Essa é a palavra Desculpa E aí Eu fico Querendo arrumar As coisas Dentro da igreja E lá em casa Está daquele jeito Como é que eu vou resolver isso? Um sofrimento Desnecessário Não sabemos O que vai acontecer Poderá Não ser tão mal Como achamos Não vale a pena Ficar sofrendo Antes de uma coisa Ruim acontecer E que que ele diz Mateus 6 De 34 Portanto Não se preocupe Com amanhã Pois o amanhã Trará suas próprias Preocupações Basta A cada dia O seu próprio Mal Esse sofrimento Desnecessário Você pode evitar ele E você tem O dever De evitar ele Nós temos condições À luz das escrituras De evitar Esses problemas O grande X É que muitas vezes Nós queremos pagar Para ver E o preço É altíssimo Porque é inevitável Também Diante de um sofrimento Desnecessário Causado Não aconteceu Uma discussão E aí Se parte Do lado da ofensa É um problema Mais Se parte E aí Vai aumentando E aí Nós somos mestres Em cometer erros Mas na hora De eu pedir o perdão Eu não vou pedir Porque eu não fiz nada A culpa não foi minha Foi ele Que fez assim E isso Não é de agora Lá no jardim do Édre Quando Eva Deu o fruto Para Adão Comer E Deus chegou Perguntou para ele O que você fez Adão Saiu não A mulher Que tu me deste Comeu o fruto E me deu E quando ele chegou Para Eva O que você fez Se eu não fiz nada Foi a serpente Ou seja Até hoje Ninguém sabe quem foi Não foi Adão Não foi Eva A serpente Não fala No primeiro Nunca vi ninguém Conversar com a cobra Ela começou Meia maluca Começou Mas certamente Se fosse perguntar Para a serpente Se não Não foi eu não Foi Aqui o diálogo Acabou ali Então a culpa Nunca é minha O problema Nunca é comigo É sempre com Meu vizinho A igreja está assim Bancos vazios Por que Mas eu sou difícil De reconhecer Que a igreja Está assim Por causa Da minha culpa E ele fala Não andeis ansiosos Por coisas algumas Então a primeira coisa Que ela causa É causar um sofrimento Desnecessário Vamos lá Segundo Ela distorce a realidade Quem está muito ansioso Não consegue pensar direito E quando você não pensa Vovó já dizia Poeta Quando o corpo não pensa Como é que é A cabeça não pensa O corpo Vovó poeta E aí migrão Quando você não pensa Você está fora de si Você não se reconhece E aí quando você não pensa Certamente você tem Dificuldade De tomar decisões E você não toma por si E quando você viu O estrago já está feito O problema já está Causado E agora? O que eu vou fazer? Eu já causei Um problema desnecessário E distorci A realidade A ansiedade Faz isso com a gente Eu estava preocupado Se o powerpoint Tudo que eu tinha escrito Ia funcionar hoje Qual seria a probabilidade De dar errado? Tinha É uma máquina Ela pode Mas distorceu Uma realidade Que sempre funcionou E me tirou Algumas noites De sono E isso tem destruído Famílias Família Nós estamos no meio Da família E no final Nós vamos falar Sobre O que é a família Então primeiro Ele traz O sofrimento necessário Distorce a realidade E impede De seguir os planos De Deus Porque quando eu estou Lá em casa E brigo com A minha esposa Eu brigo também Com quem? A minha irmã E aí ele fala Se não há comunhão Entre você Entre irmãos Não tem como ter Comunhão comigo Ele fala Olha A ansiedade Torna a pessoa Relutamente Em fazer o que Deus quer Porque ele acha Que ele sempre está No direito dele Eu não errei E por mais que ele saiba Qual que é Não, não, não Não fui eu Não sou eu Porque acha Que não vai correr bem E não se sente segura Aí que ele fala Em Lucas 12 29 e 31 Não busque Ansiosamente O que comer O que beber Não se preocupe Com isso Pois o mundo O pagão É que corre atrás Dessas coisas Mas o Pai Saiba que vocês Precisam dela Busquem pois Busquem pois E é isso Que está faltando Hoje para nós Busquem pois O reino de Deus E essas coisas Serão acrescentadas A vocês Em outra versão Busquem em primeiro lugar O reino de Deus E as demais coisas Vos serão Acrescentadas E quando foi A última vez Que Deus falou com você Ele não falha Tenho certeza Que tudo Que você precisa Você tem Ele tem nos dado Acrescentado Em nossas vidas Aquilo que a gente precisa Muitas vezes Nós estamos Virando as costas Para ele Com aquilo que ele Tem nos dado Agradecer então Esquece Então ela Me traz Um sofrimento Necessário Me muda A A realidade Das coisas Impede Servir a Deus E Enfraquece a fé E quando Enfraquece a fé O que é que acontece Nós somos salvos Pela fé Acreditamos Que Deus Jesus Cristo Nos salvou E é mediante A Fé Se minha fé Está enfraquecida Logo Eu estou Vulnerável a tudo É igual aqui Meu telefone Eu tirei ele Da tomada De manhã E ele está Agora com 82% Se eu Estou Passando Por um sofrimento Necessário Se a minha Realidade Está distorcida E eu estou Longe de Deus A minha Bateria Daqui a pouco Ela vai dizer Sim Eu vou desligar Se eu não tenho Comunhão com Deus Eu não vou conseguir Recarregar Minhas baterias Porque antes De eu Chegar Diante de Deus Para orar Para ler a Bíblia E para fazer a coisa Ele fala o que? Vai lá Resolve o problema Com seu irmão E depois Você vem aqui Não é assim? Que diz a Bíblia? Vai lá Com seu irmão Resolve o problema Que você causou O problema Que você Arrumou Por sua culpa E depois Você vem A me adorar Do contrário Nem vem A perto de mim Esse é o processo Desculpa E execução É assim que funciona Então se eu estou Com a minha fé Enfraquecida A ansiedade Tira o nosso Pensamento De Deus E suas promessas Lembra das promessas Que foram cantadas aqui? Firme nas promessas Do meu salvador Firme 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 Sempre Eu esqueço De tudo isso Porque eu estou Envolto De um pensamento Que não me consegue Não me deixa Pensar em outra coisa A não ser do Problema Que eu Que eu Causei De um pensamento Se você quer Se você quer Se você quer Se você quer Com Deus Se você quer Se você quer Lá De lei Qualquer coisa Se você quer Se você quer A parte Você não faz nada A parte De uma boa palavra De uma boa palavra Mas que eu De um pensamento De um pensamento Sem forças A parte Vai com as coisas De Deus Então o Espírito Vem no Espírito Que vai me interesse Eu não sinto Para me dar A verdade Na vida Eu queria Que a minha fé E a minha vida É um pensamento Não tem forças Não tem mais força 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 É um emocional Sim Porque é triste demais Quando você não vê Sair Ao fundo do coração Então ele Ele é um Muito bem emocionado Na hora Ele falou Que eu digo Assim Que eu não conseguia Nem fazer É o pensamento Que a pessoa Só Vai lá Léo Mais uma Ficada Podemos acabar Acreditando Mais em nossos medos Que na verdade De Deus O meu medo Se torna maior Do que A vontade De Deus Para a minha vida O que é Quando é que acontece Isso Isso não tem Não tem solução Isso aqui O que aconteceu Não tem como resolver Esquecendo Que o nosso Deus É o Deus De tudo De todos De todas As situações O que que diz O versículo Léo Ah não é Você não coloquei O versículo aqui Mas está no outro lado Está nesse slide agora Ele fala Que tudo Que nós pedimos Com fé Ele vai nos dar Coríntios 714 Leia para mim 714 Pois aí Se buscares Acharás Se bater E sabirás Se de Deus Detalhe Se de Deus Com fé Perdires Ele tudo Te dará São três condicionais Se buscares Acharás Se bater E sabirás E se de Deus Com fé Perdires Ele tudo Te dará Mas como nós vamos Resolver isso Vamos resolver Essa questão Tem um problema Estourado Tem um caos Formado Preciso resolver Isso Aprender Quem você é Em Cristo Aprender Qual que é O seu papel No corpo De Cristo Aprender Que você É em Cristo Ajuda Aprender Quem você É em Cristo Ajuda Você Agir Com base Naquilo que Deus Fez Por você Ou por você Pensa lá Quando você Ainda não era Um crente Nós lemos Hoje de manhã Rubens Leuce Daí 53 O sofrimento De Cristo Na cruz Para nos salvar Rosto Desfigurado Corpo Maltratado Algumas versões Falam que Não havia Beleza No seu rosto Ele não Foi E não Era reconhecido Como ser humano Com base Naquilo que Deus Fez por você E por você Você precisa Ter isso Na sua mente Quem é Quem é Deus Para mim Quem é Cristo Para mim O que ele Fez Para mim Quando você Entende Quem é Cristo Começa a olhar Para a vida Com outros olhos E consequentemente Começa a agir De forma diferente Você percebe Você percebe O valor Que a sua vida Tem para O seu pai E o tamanho Do cuidado Dele Para você E aí Os pensamentos Vão começar A se organizar As caixinhas Vão entrar Dentro Do ponto Certo De onde Deveriam Entrar De onde Não deveria Ter saído Nunca Você precisa Aprender Quem é Cristo De você E aí Mas eu tenho 30 anos De crente Tenho 20 anos Tenho 2 anos De salvo Lembrando que Esse problema Não tem faixa etária Embora Os dados Da OMS Indiquem Ali em cima Eu não coloquei Essa parte Porque ele vai Muito mais Para o lado Da depressão E nós estamos Tratando um lado Uma questão Antes Aquela Porcentagem Ali Acontece Vocês imaginam Em qual faixa etária Geralmente Vamos dizer assim De 18 A 30 Eu queria que fosse Evandro Essa faixa etária Queria que fosse Eu queria que fosse Essa faixa etária De 18 A 20 Anos Vocês imaginam Não é 18 aos 30 É a turma Dos 40 Mais Porque ele chega Num dado Período Da vida Deles Já trabalhou O que tinha Que trabalhar Família Já está Tudo certo Tudo encaminhado E quando ele Para Ele se vê No meio do caminho E agora Trabalhou a vida Inteira Não teve tempo De estar em casa Mas chega uma hora Que você precisa Parar Hã? Você achou bom? Que bom Você achou bom Parar Um do milhão Sabe um do milhão Aqui um do milhão Ele chega Num dado momento E fala assim E agora O que eu vou fazer Se eu for ficar Dentro de casa Eu vou ficar maluco Eu vou matar Essa mulher Eu vou matar Esse homem Eles não se conheciam Mas aí Quando passou Viver de casa Porque todo mundo Aposentou Os meninos Foi tudo embora Cada um Para a sua vida Os meninos Tem filho Cada um Tem a sua casa E os dois Dá risada não Rubens É o seu caminho Isso aí Hoje você está Na fase de ter a Bianca Mas o dia que ela Foi embora Vai ficar os dois Sozinhas Eu quero ver Como é que vai ser Esse quebra pau Diz aí E não sei se você Deve ter chegado a ler Na época da pandemia Quando todo mundo Teve ido para casa Da noite para o dia O número de divórcios Ele aumentou Assustadoramente Porque Muitos Não sabiam Que era viver dentro De casa Eu li uma Recordada Uma pessoa Que ela falava assim Que ela Parou com desejo De trocar seu carro E ela tinha visto Um calçado Bem bonito Mas estava ali Se segurando Porque Não tinha Nem tempo Para ver E saber Como que ia resolver Aconteceu De vir a pandemia Veio a pandemia E ele falou Que não tinha noção Do número de pares De sapato Que ele tinha Dentro do quarto Dentro do quarto Da roupa dele Ele tinha Inclusive Quem tinha roupa Que podia estar sentindo Saudade deles Há anos Porque ele nem sabia Que era guardada E o carro Ficou dois anos Dentro da garagem Sem sair para nada Então Ou seja Ele conseguia Ele não tinha noção De quanto Que era hóspede Dentro da sua Nova casa Que ele não sabia Ele tinha perdido A dimensão Do que era casa Do que era quarto Do que era boineiro Porque ele só conhecia O trabalho A sala de reunião O que tinha que fazer A meta Para entregar Mas em casa Ele não sabia Nada do que ele tinha E aí ele começou A descobrir O que ele tinha Dentro da casa dele Bem-vindo à família Depois de anos Casado Conheceu O que era dentro de casa Aí ele diz Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram E eis que tudo Se fez novo Um exercício Que nós temos que fazer Diariamente As coisas velhas Elas sempre vão querer Sobrepor as coisas novas Sabe aquele negócio velho Que você tem em casa Que você fala assim Não sei pra que Eu tenho isso aqui Mas eu não jogo fora Por nada Nem uso Muitas vezes O nosso O nosso velho homem Vai tentar embolir o novo E aí ele fala As coisas do cheiro Já passaram E eis que tudo Se fez novo Calma, Léo Já vou acabar Essa reunião Fica tranquilo, viu Pode ir lá Vamos lá Meditar Não Pode voltar É isso Meditar Não é uma palavra Meditar A palavra É investir tempo De tal maneira Que ela ganha espaço No seu coração A ansiedade Nada mais é Do que uma cabeça vazia Sem ter o que pensar Já se pegou No momento Nada O que você está fazendo? Nada Pensando em nada Uma janela lá Olhando O que você está fazendo aqui? Nada Aí você fica lá Observando a rua E diz Nossa Que carro feio Que mulher feia Que homem feio Sobra tempo, gente Sobra tempo Você consegue saber Se você Tem tempo Sobrando Até a hora Que o povo Sai E chega Você Você Está na hora Do povo sair Você quase Vai lá Na porta Do carro Hoje você não vai sair Não? Todo dia Você sai Por que você não vai sair Hoje? Para lembrar o cidadão Porque você está Com a cabeça Vazia Tem tempo Gente Tempo Sobrando Enquanto Se eu estiver Meditando Na palavra Investindo Meu tempo Não vai sobrar Aí Mas eu vou dizer aqui Que bom que eu saí Para ir de trabalhar Que eu tenho mais tempo Com Deus Essa deveria ter A nossa Atitude Mas aí Depois de Trocentos anos Trabalhando Eu vou Para dentro De casa E não faço Nada Não oro Não leio a bíblia Eu tenho A cabeça Está vazia Qualquer Coisinha Que acontecer Ele vai lá Fora O sol Aparece uma Nuvenzinha Ele fala Não Hoje eu não vou Não Que vai chover Céu de brigadeiro Dá uma olhada Apareceu uma nuvem Não vou não Tudo é problema Para o cara Enquanto eu deveria Estar investindo Meu tempo Na palavra De Deus Preenchendo A minha cabeça Com aquilo Que é bom Segue lá A palavra De Deus É viva Quando ela Encontra espaço No seu coração Transforma o seu interior E muda Suas perspectivas Sobre o futuro Eu estou falando Isso aqui Eu estava falando Com o Rubens Essa semana O primeiro Impactado De toda Essa situação Que eu acabei De dizer até aqui Agora sou eu mesmo E aí Marcos Como é que está Diante de tudo Que você vai falar Como é que está A sua situação Aí você vai Passando um raio x Por isso Que é muito bom Estudar a Bíblia Estudar a palavra De Deus Porque ela vai Te apontando Aquilo que você Precisa mudar E esse deveria Ser o nosso pensamento Estar mais ativo Com a palavra De Deus Para ela nos corrigir Ela nos exorta Ela fala Para você Amigão Você está No caminho Errado Você não pode Fazer isso Meditar na palavra Quando ela se encontra Espaço no seu coração Ela transforma O seu interior E a perspectiva Do futuro Fica melhor Ao invés De eu falar assim Eu vou fazer Isso, isso, isso Amanhã Se Deus quiser E Deus me permitir Eu vou fazer Isso, isso, isso Isso É a mesma frase Mas com uma esperança Em uma outra pessoa Em uma outra dimensão Se Deus quiser Eu vou fazer Isso, isso, isso Vamos lá Em lugar de um futuro inseguro A palavra de Deus Traz o olhar Para o amanhã Certo de que O seu pai Cura de você Ela é a segurança Que você Precisa Ela nos garante A Bíblia É a palavra de Deus Essa aqui Talvez você não lembra Que ela existe Nem quanto livro Ela tem Ela te dá Uma perspectiva Do futuro Essa pode garantir O futuro Não é Influenciador Não é Esse pessoal Que está aí fora Não é Pablo Marçal Não é nada Esse pessoal Quer saber Do seu futuro Está aqui O grande problema É que nós não sabemos Usar esse produto Aqui Para todas as áreas Da nossa vida Vocês estudaram Aqui domingo passado Sobre o que Na Bíblia Falar de Diego Diego Que coisa Dá até Forma de investimento Não tem como investimento Olhando na Bíblia Tem Tem como fazer negócio Olhando na Bíblia Tem Tem como ser fitness Olhando na Bíblia Tem também E ele orienta Cuidado Esse corpo Ele não é seu não O problema Que é É o último lugar Onde nós vamos Buscar informação É aqui Mas é como diz O ditado aí fora Muitas vezes O caldo já entornou E aí Juntar As suas capas Vai custar Tempo Vai custar Empenho A palavra de Deus Não gera ansiedade Porque ela te mostra E ela cuida de você Ela te protege E guarde a sua vida E a sua família Por completo Que o livro de Torá Lê e esteja sempre Nos teus lábios Medita nele Dia e noite Para que tenham Cuidado de agir Conforme Com tudo Que nela Escrito está Deste modo Você será Vitorioso Em todas as suas Empreitadas E alcançarás O bom êxodo Quer uma perspectiva De futuro Melhor que essa Ele está dizendo Se você meditar Na minha palavra Dia e noite Você será Vitorioso Em todas as suas Empreitadas E alcançarás Um bom êxodo Quero saber Qual é a empresa Do planeta Que pode garantir Um futuro Igual a esse aqui Nenhuma Mas ele garante Se eu dedicar Nessa palavra aqui Dia e noite Vai dar bom Josué 1 e 8 Vamos lá Declarar a palavra O que você faz Quando alguém E quem confia Promete algo Você considera Aquilo feito Ou fica se questionando Se vai acontecer Geralmente Quando alguém Da nossa confiança Nos diz algo Não ficamos pedindo Milhares de vezes A mesma coisa Então por que Fazemos isso com Deus? Por que nós tratamos Ele diferente? Por que com ele Eu faço diferente? Siga Na caminhada com Deus Você tem duas opções Ou você confia Ou você não confia E a Bíblia está Repleto de informações Sobre trevas e luz Onde existe um Não existe o outro E vice-versa Não tem como Os dois andarem juntos Dois corpos Não ocupam o mesmo espaço Quando você declara A palavra de Deus Está relembrando O seu coração A quem guarda A sua vida E quem o prometeu Estarei com você Todos os dias Da sua vida O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Ele me faz repousar Em verdes pastagens E ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal algum A tua vaga O teu canjado Me consola Certamente É isso mesmo Certamente Que a bondade Do Senhor Me seguirá por Todos os dias É o meu salmo preferido Certamente A bondade Do Senhor Vai me acompanhar Por todos os dias Mesmo que Vale da sombra Da morte Dentro de casa É uma guerra É um vale Da sombra Da morte Qualquer hora Um mata o outro Mas o Senhor É meu pastor E nada Me faltará Portanto Vos afirmo Tudo Quanto em coração Perdides Tenha fé Que já o recebesse E assim Vos sucederá É esse versículo Que eu tinha Lembrei na hora Não coloquei aqui Não coloquei nem a citação Não perdoa Se de Deus Com fé Perdides Eles tudo Te dará Vamos lá Cuidado Quando a ansiedade Domina É mais difícil Para Deus Encontrar espaço Para agir Porque a tendência Do ser humano É procurar Soluções Com base Na força Do seu Praço Porque eu acho Que eu sou Auto-eficiente Aliás Eu nem tenho Problema Quem disse Que eu estou Com problema Não Isso aí É para Eu não tenho Problema Lá em casa Está tudo certo Você está em pé De guerra Com todo mundo Mas não Está tudo certo Não tem nenhum Problema E fique tranquilo Deus Eu vou resolver Isso sozinho Estava assistente social Como eu sempre falo Ó Não preciso de você Agora Tranquilo Tudo certo Aqui Porém A única maneira De acabar Com esse problema De uma vez Por todas É escutando A Direção De Deus E nestas horas A gente é cego E surdo Cego E surdo Ponto Porque a língua Ela está Em todas As entonações Você não enxerga Ninguém Você não escuta Não ouve Ninguém Até porque Você Não tem Problemas Por que Eu vou ouvir Se eu não tenho Problemas Então cuidado Se esse é o teu Pensamento Tome cuidado Isso Vamos lá E a ansiedade Na família Que é o tema Do nosso Do nosso Encontro Aqui hoje A família É a base Da Sociedade Ok Quer destruir Quer destruir Uma sociedade É só destruir A Família O que Vemos hoje É uma sociedade Depravada Doente Mental E psicologicamente Tudo por Querer e esperar Do outro Aquilo que eu não Posso Ser A sociedade É assim Eu quero Tudo do outro Eu quero Que ele Seja assim 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 Mas eu Não vou Arredar O meu pé Daqui Porque eu Não tenho Um problema Você é o que você Quer Não é isso Isso Nem fala Eu quero Tudo do outro Eu quero que ele seja o melhor Para mim Mas o meu pé Daquilo que eu faço errado Eu não mudo Porque eu não estou errado Mais uma vez Eu não sou o problema O problema é o outro Quando você passa Acima da velocidade No radar E toma a multa Você fala o que? A culpa foi do radar Eu queria que ele tivesse Que ele fosse vermelhinho Que ele piscasse Que ele fosse amarelo Que ele jogasse uma luz Para me avisar Ele esqueceu Que você deveria estar Em uma velocidade Regulamentada Para passar ali Não Mas o radar Tinha que piscar O radar tinha que falar Ó Ei Estou aqui Ó Vou multar você Se ele falasse Então Daqui para Minas Os radares Têm uma luzinha em cima De noite Ele é uma beleza Então uma multa com ele Poderia que apagar as luzes Vai dar ruim Vamos lá O diabo Ele quer destruir Essa cidade Certamente Ele vai tentar Tentar mexer Com a sua família E consequentemente A igreja vai de bandeja Vai tudo junto O motivo Dos bancos vazios Hoje É por causa Dos problemas Lá de casa Às vezes A semana inteira Eu só briguei com a nádia Só Foi Domingo Pego minha bíblia E sento aqui E fico aqui Como um santo É isso? É assim que tem que ser? É assim que tem que ser? Não é novidade Para ninguém O que A mídia Ou as mídias Ou as ideologias Têm feito com as famílias Hoje Hoje Um casal Homem e mulher Está errado O certo O que que é? É homem com homem Mulher com mulher Isso aí É novidade E agora Tem uma nova Aí também Então Um tal de Trisal Moderna Agora Ou dois homens Uma mulher Ou duas mulheres E um homem Ele existe bem Aí tem uma escala Eu estava lendo sobre isso Outro dia Tem uma escala Para saber todo mundo Moderno Isso é moderno Isso é chique Chegar lá na televisão E falar Eu Relacionamento aberto Abrimos relacionamento A festa da uva Mas por que? Eu sou um casal Moderna A minha família É moderna E nós É que somos errados Ou seja Inversão de valores A geração imediatista Que está agora A turma da Turma do Z lá Fala Geração Z Que não quer tudo Para agora Que quer tudo Para ontem E não quer fazer nada É essa geração De agora Mas se essa geração Está assim É por culpa De quem? Dos problemas Lá de casa Lá em casa Não foi dada A devida educação Lá em casa Teve algum problema Lá em casa Houve alguma coisa Que não foi bem resolvida Vamos lá Vamos seguir Os sintomas da família Esse aí não tem jeito As palavras Eu coloquei Pesquisei lá Nas minhas pesquisas E depois O último slide Tem todos os links De onde foram feitas Minhas pesquisas Então O que mais leva A pessoa A passar por esse tipo De coisa É achar que ele Não tem mais jeito Segundo Você não é mais Como antigamente Isso é uma coisa óbvia Né gente Eu com 18 anos Eu era uma coisa E hoje com 40 Agora o que mudou De antigamente Para cá Eu estava Na minha pesquisa E apareceu Um senhor Falando assim Se você já foi Em algum lugar E gostou muito Daquele lugar Não volte lá Porque se você Voltar lá Você vai Querer procurar o tempo E ele já não vai Mais estar lá Você já foi Em algum lugar A primeira vez E gostou E quando você voltou Ficou decepcionado Nossa Aquela vez Que eu vim aqui Era tão legal Igual eu voltei O negócio Tá uma bagunça Tá uma zona Você não é Mais como antigamente Obviamente Isso é uma coisa óbvia Nossos filhos São uma decepção Os meninos Tem culpa Tem Tem culpa Mas o resultado Isso aí É uma chamatória De Problemas 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 Que igual a Lá em casa Nunca teve a opção Você vai A igreja Hoje Você vai Ao culto Hoje Nunca houve Essa pergunta Vou sair Tal hora Ele tinha que ser Um minuto Quarenta minutos antes Naquela época Naquela época A gente falava assim Ah Coisa chata Não é Graças a Deus Por essa chatice Eu quero dizer que Eu quero dizer que Essa educação Essa educação Isso começa dentro de casa E no momento A gente não entende Nossa Por que Tem que ser assim E eu Graças a Deus Por isso Que nunca Que nunca houve Essa opção É o motivo De Deus Estar aqui Hoje E talvez Talvez Se fosse dado Outras opções Sei lá Onde nós Estaremos hoje Porque a oportunidade De fazer coisa errada É os bontes É toda hora Vamos lá Vamos acabar Antes Ela Tinha um corpo Violão E hoje E ele era um galã E hoje 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 os bichos aumentam O galã Virou um galão E aí Como é que eu vou Sair Disso Aqui Bora O tempo Vai resolver Cuidado com isso O tempo Não resolve Nada Hã? O tempo Não resolve Nada Bora Está vendo Aquele outro casal lá Olha como eles são E aí você Começa a se comparar Não faça isso Aquele casal lá Tem um problema Diferente do seu Cada um Com o seu problema Cada um No seu quadrado Vai dizer a música Bora Ironia Ignorância Falta de perdão Tudo isso Causa Ansiedade Na família Na família E aí ele fala Aqui Não andeis Ansiosos Por motivo Algum Pelo contrário Sejam todas As vossas solicitações Declaradas Na presença De Deus Toda Por meio De Oração E Súplica Súplicas É um grito Sem precedentes Sem controle E a paz De Deus Que o Capaz Todo o entendimento Guardará O vosso coração E os Vossos pensamentos Em Cristo Jesus Concluindo Caros irmãos Absolutamente Tudo o que for Verdadeiro Tudo o que for Honesto Tudo o que for Justo Tudo o que for Puro Tudo o que for Amável Tudo o que for De boa fama Se houver algo De excelente Ou digno De louvor Nisto Pensai É isso Que eu quero Que vocês acompanhem Tenha na cabeça De vocês É isso Aqui Essa listagem Aqui Tudo o que for Trazer Benção Do contrário Delect How Deleta Cuidado Cuidado Com a tecnologia Aliás Vou refazer a frase Cuidado Com a forma Como você Usa A tecnologia Isso aqui Pode trazer Benção Por exemplo Mas na mesma Proporção Traz Desgraça E não é por culpa Do aparelho Ou por culpa Do software É culpa sua O www.algumacoda.com.br Não surge na sua tela Se você não pedir Que ele surja Não é automático Leiam a Bíblia Ah, mas eu só tenho A Bíblia no celular Ok Tá bom também Mas será que a Bíblia É no celular mesmo Você lê também? Pesquisa aí No telefone de vocês Qual é o tempo Que você gasta Com os aplicativos Veja se a Bíblia Está em primeiro lugar Da listagem Porque ele classifica O tempo que você gasta No Instagram O tempo que você gasta No Facebook O tempo que você gasta No Google Chrome E emite um relatório Para você Olha Marcos Você Gastou De segunda A sexta X tempo Com isso 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 Em qual posição Aparece a Bíblia Se é Que ela aparece Pensar aí Nas coisas Do alto Vai ter aflições Vamos ter problemas Mas com Deus Nós conseguimos E vamos conseguir resolver Isso eu posso Abençoar Tua palavra Em nossos corações Amém Tua palavra